Oi galera, olha o que eu encontrei na saída 3, 2, 1, oi Eu sou o boneco do rodo Tchau 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 Ele vem para receber os aplausos Valeu Tchau 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 Ela merece os aplausos do público! Vou começar a mentir... Era meia noite de noite, perto do meio-dia, e estava lá eu, a criançada, passando na frente do celemetério. Ei, larga a mão de vocês dolorantes! O que foi, rapaz? Não ensina as crianças a falar errado! O que foi? Não é celemetério? É o que? É micitério! Não é micitério? Estava lá eu, passando na frente do micitério. Lá dentro, você não sabe o que eu vi? Uma caveira! Uma caveira criançada e uma caveira de ovo! Olha pra nós! 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 Alegria! Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Que louco! Que estrela?! Eu acho que caiu alguma grande Gente, você já terminou de contar? Isso aí não é medo. Ei, olha pro lado. Gente, olha pro lado. Até eu tenho medo de contar. Ó, era meia-noite de noite, eu fui num forró, não sei o que é. Cheguei lá, comecei a dançar com uma caveira. Uma caveira bonita, loira, os olhos meus dizem. A caveira não pôr pra mim, que era casada. Apareceu o caveiro, o barinho da caveira. O caveiro falou, vamos te dar uma casa pra mim, você não dá, vamos lá. Rapaz, me deu um tapa, eu me abaixei pro meio do pescoço dela. Ligamos mais de cinco horas pra ela, tava passando com o caralhado. Fiquei, espera, ela pegou me derrubou em cima de uma cústula, aí tinha uma cústula de pau e eu tequei de uma... Não. Onde tem uma porra pra mim? Ai, piota! Não! Se eu for pra lá e eu praia! Gino. Licença! Não! Sim! Licença! Não! Ai, boicinha, me lindinha, licença! Oi, mãe! Oi, mãe! Ai, me solta, meu irmão! Vai, me solta! Solta ela! Gente! Quero ouvir seu velho peito e acompanhar o meu! Cabelo dele! Que coisa tem a gente! Parece a minha sogra! Quem é você? Eu sou uma alma penada! Que vergonha, gente, que anjo uma alma pelada! Não! Eu sou o enviado do cemitério! Gente! É ele que é o enviado do cemitério! Não! 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 Quer dançar? Sim! Não! 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 Isso! Sim! Não! 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 Ite! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você, você, você e você! Alegria! O que é isso? Ai, meu Deus! Você quer eu? Sim! Pra te pegar a alegria! E aí foi a alegria, alegria, o circo parece uma alegria de estrela! E aí foi a alegria! E aí foi a alegria! E aí foi a alegria! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto